Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, este Governo tem uma vontade imensa de reescrever a história e faz todos os dias, todos os dias toma iniciativas para tentar reescrever a história, mas os portugueses não se deixam levar assim com duas cantigas, Sr. Secretário de Estado. E é bom, já que o Sr. aqui hoje falou no IMI e veio com a sua narrativa tão própria, é bom que nós digamos que quando se fez a inscrição no Murano em 2011, ela resultava daquela que era a reforma desenvolvida pela Dra. Manuela Ferreira Leite, que em 2011 concluiu que faltava ainda fazer a avaliação de dois terços dos imóveis, que em 2011, quando se inscreveu, se calculou que esta avaliação, reavaliação, traria mais de 250 milhões de receita e que em 2015 a receita é não de 250 milhões, mas de 470 milhões. E portanto, este tal, para ir para além da troika, que o Governo tão orgulhosamente, de que o Governo tão orgulhosamente se gaba, representa mais 220 milhões de cobrança através do imposto do IMI. E, Sr. Secretário de Estado, esta questão da retirada da cláusula de salvaguarda do IMI é terrível para as famílias que vão cair ainda mais em situação de pobreza. Os relatos que nos chegam são muito preocupantes, Sr. Secretário de Estado. Portanto, este ir para além da troika tem preço. E há pouco o Sr. Deputado Altino vinha falar na questão de Lisboa. É bom que se fale na questão de Lisboa e de outras autarquias. Porque, na maior parte dos conselhos, o IMI sobe 40%. Em Lisboa, como em outras autarquias, desce 1%. É menos 1%. Porque Lisboa está a cobrar pela taxa mínima. E, portanto, é bom que não tentem reescrever a história, porque nós também não nos deixamos levar. E, fundamentalmente, os portugueses não se deixam levar. Mas, Sr. Secretário de Estado, em matéria de descentralização, os senhores também estão a tentar colocar aqui outra narrativa. É que a diferença entre a reforma de descentralização de competências entre PSD e PS é muito diferente. A de PSD assenta em contratos interadministrativos, mas a do Partido Socialista é feita pela descentralização legal de competências para as autarquias e os contratos interadministrativos são complementares. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. E não venho a dizer que os autarquias estão de acordo, porque a posição dos autarquias é muito clara. Sr. Secretário de Estado, até hoje, os municípios não sabem com aquilo que podem contar, com esta reforma do Governo. Aliás, os municípios sabem que vão ser prestadores de serviços da Administração Central, mas de serviços mínimos. Porque os senhores têm uma marca ideológica nesta vossa pertença reforma, que é reduzir ao mínimo as funções do Estado. E estão a fazê-lo de forma caótica e atabalhada. Sr. Secretário de Estado, nós, em matéria de educação, de proteção social, de cultura, para não falar nas outras áreas que os senhores dizem que estão a descentralizar, ainda não sabemos qual é o mapa proposto, quem são os atores, quem paga esta pertença de descentralização, com que critérios vai pagar, que serviços vão ser prestados e quem são os beneficiários. Aliás, como esta reforma não está a ser feita de forma articulada dentro do Governo, cada Ministério tem a sua agenda e a sua iniciativa, e depois as coisas são disparos. O Sr. Secretário de Estado não se ria, o Sr. tem estado a rir toda a manhã, mas não se ria, porque o assunto é muito grave. Não é só para os autarcas, que não sabem com aquilo que contam. É muito grave para a população, porque os senhores têm estado a fechar serviços. E dizem que vão fazer. Andam lá há dois anos, há dois anos, e eu relembro que os senhores queriam aproximar, através de uma resolução do Conselho de Ministros, de 19 de março de 2013. Têm andado a empatar até agora, porque até agora nada fizeram. Fecharam serviços. As pessoas não podem aceder aos serviços, principalmente nos territórios de baixa densidade, onde o transporte é muito complicado, onde o transporte é muito complicado e as pessoas deixaram de ter acesso a serviços básicos do Estado. Esta situação é dramática e é caótica. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, vou terminar. Aquilo que o senhor tem que nos dizer é que estas questões, como é que são tratadas, nós desconhecemos-as completamente, mas os autarcas também as desconhecem, e como é que vai salvaguardar a equidade na distribuição de recursos, o papel dos municípios, o papel das organizações do terceiro setor, de que os senhores gostam tanto de falar, mas sobre as quais nada dizem. E como é que vai ser feita a gestão dos apoios sociais, nomeadamente a avaliação, à atribuição e o acompanhamento que o senhor já disse que vai, hoje aqui, que vai ser feito, um robusto sistema de monitorização com base em metas de qualidade. O que é isso? Sr. Secretário de Estado, diga lá, porque de concreto não temos nada. Os portugueses estão sofrendo na pele aquela que é o vosso, as vossas pretensões, mas também vão ser os portugueses que vos vão avaliar, porque está aqui em causa, vou já terminar, Sr. Presidente, não é a avaliação do trabalho da oposição, é a avaliação das propostas do Governo que nada tem fora. É isso que os portugueses vão avaliar. Muito obrigado, Sra. Deputada.